A vida é doce, cheia de alegria e magia Muitas surpresas, vida boa Olha só as minhas joias É tão bom, porque somos bem unidas A vida é boa É o nosso jeito de viver Vem com a gente e manda ver É doce, mais forte, forte, feliz, forte Pune em lá A vida sim é uma doçura Juntas nós vamos ficar É doce, mais forte, forte, feliz, forte Pune em lá Como o Applejack conseguiu de volta o seu chapéu, parte 1 Essa é uma história de amor Sobre chapéus O concurso de culinária está chegando Temos que limpar essa cozinha rapidinho Pinkie Pie, isso está bem limpinho Caríssimas Desculpem Não tem um atraso Uau! Amei o seu chapéu, Rarity Também amei Eu tenho igualzinho Sabe esses dias que você não acha nada no seu armário enorme Cheio de opções e acessórios e cheio de roupas? Eu não tenho nada pra vestir! Bom dia, Rarity Aí, eu pensei assim É isso que está faltando Eu vou arrasar com o meu chapéu de cowboy Claro que vai Tenho certeza que vai Acho que isso é pra mim Mas que rápido Entrega super rápida e instantânea equestre Abra um espaço no vagão Feço o ar Mais um Sou uma pône de chapéu agora O que está acontecendo? Oh, Rarity Formadora de opinião Talentosa Você conseguiu de novo Tá bom Lá vem outro chapéu Tô pronta pra fazer meu pão de ló pra TV Então vamos flipar tudo isso, pessoal! A equipe da TV vai estar aqui em menos de 24 horas Então vamos fazer tudo isso brilhar! Apple Jack, acho que essa janela já tá limpa Hum? Ah, você tá certa Ah Puxa um banco aí Quer fazer um pedido? Essa crise toda pede uma dose dupla São esses chapéus Parece que minha identidade tá sendo roubada Conceitos? De arco-íris Eu amo meu chapéu porque ele mostra quem eu sou por dentro e também por fora Quer cauda? Uhum Mas com todas as pôneis usando o mesmo chapéu que eu, eu me sinto perdida Hum... Bom, vou te dizer o que eu faria no seu lugar Arruma um visual diferente! Não sei não Eu sou uma garota country por dentro e por fora Eu não sei qual visual posso arrumar sem o chapéu pra combinar Hum... Por que não experimenta outros chapéus? Enquanto eu descubro o que tá acontecendo com meu pão de ló Acho que ele tá fofo demais Tá bom então Você tá ótimo! O que é que eu tô fazendo? Eu nem sei o que... Atenção, passageiros! Aqui é a Capitã Applejack falando Desculpa Applejack É turbulência Não sei se esse chapéu é pra mim Eu tenho outro chapéu que vai funcionar Bom, agora tá melhorando Agitação, aventura! E tá quente! Tá quase lá Eu disse pré-aquecer, não esquentar demais! Acho que eu vou... Que se danem aqueles chapéus O meu novo eu precisa de spa E aí, como ele tá? Bom pro pessoal da TV? Ele tem que tá perfeito! Que delícia! A melhor coisa que já comi Mas é que... Acho que não vou conseguir me reinventar assim Nenhum desses chapéus deram certo Sendo falta de mim mesma E do chapéu Qual é o chapéu que diz Estou tendo uma crise de identidade? Hum... Acho que serve Ah não! Esse fracasso fofinho Não vai decolar! E esse? Também serve! Como o Applejack conseguiu de volta o seu chapéu Parte 2 O que é a vida sem um chapéu para usar durante o pôr do sol? Um chapéu para estar comigo nos momentos bons e ruins Isso é o que faz a vida valer a pena Ah, aquele chapéu era cheio de aventura Mas essa boina preta combina com a pône que eu sou agora Triste Sozinha Francesa Ai... E aí? Bonjour! Nós adoramos sua vibe Você parece ser o tipo de pône que faz todos te seguirem E vai seguindo na sua própria batida Eu sou bem assim mesmo! Uau! Quer dizer... Sei lá... Legal! Maneiro! Muito legal! Quer ser um pônei alternativo com a gente? Somos pôneis individualistas que acham que as coisas que não são legais na verdade são legais Ah... Sem querer implicar, mas fazer parte de um grupo não nega o conceito de individualismo? Ah... Quer saber? Tá... Certo, eu aceito É... Muito legal! Eu sou o Derek, esse é o Matt E ela também é Matt Nomes estranhos eu sei, essa que é a parada, ser diferente Agora a gente tá curtindo esse super cubo aleatório e fofinho Olha... Muito legal! Ah... Super legal! O que ele... Ah... Faz... Exatamente? Não importa, contanto que nenhum pônei saiba nada sobre ele, tudo bem Ah... 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 Legal! Essa é uma história de amor Mas nem todas as histórias de amor tem finais felizes Ele tem que fazer alguma coisa, certo? Ah... Caríssima! O que você tá fazendo? Ah... Nada! Só brincando com a comida Onde você estava, caríssima? E onde está o seu chapéu de cowboy? E eu tô com um novo look Eu tô mudando de estilo Entendi! Que cheiro de torrada! Quer um lanchinho? Quanto de mim você tá vendo? Deixa pra lá! Você tá bem? Tô ótima! Tá tudo bem! Quem precisa de um chapéu quando se tem um cubo pra apertar assim? Hum... Eu posso dar uma olhadinha? Ah! A hora! Eu tenho que ir! Espera! Onde você... Ah... O que ele faz exatamente? Bom... Quer saber? Não importa, contanto que seja legal! Legal! Muito legal! Legal demais! Hum... Eu sou uma pônei forte independente que não vai ser rotulada pelo seu chapéu ou por ninguém mais! Então eles que usem seus chapéus! Eu uso o meu! Hã? Tá bom! Cadê os chapéus? Caríssimo! Os chapéus são coisa do passado! Eu meio que contei que tem uma nova moda na cidade! Ei Twilight! Você diz que esses cubos de apertar são a mais nova moda desde os chapéus de cowboy? Conte-me tudo rapidinho! Eu... Não sei o que é isso! O que é isso? Todos os pôneis estão falando disso! Eu tenho que comprar um um milhão deles imediatamente! Caralho! 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 Não tenho ideia do que você tá falando! O que é que essa coisa faz? Rarity, você fez isso tudo por mim? O que está acontecendo? Definitivamente entrou na moda. Apple J, você quer ir com a gente para a próxima parada? São tiaras super pequenininhas. Quer ver? Usamos ela assim. Ah, não. Eu não quero usar uma tiara pequenininha com vocês. Nem assim. Não preciso de um chapéu para ser eu mesma. Mas também não preciso ir à caça de tendências. Eu não ligo para a moda. Tá, não estou nem aí para sei lá o quê. Você está linda, Apple J. Ah, Apple Jack. Apple Jack, caríssima, você é minha musa. Eu não quero que meus talentos de influenciadora tirem a sua vontade de ser você. E não tiraram, mas é bom estar de volta. Se não é para definir toda a minha identidade, então pelo menos me protege do sol. E o que vamos fazer com isso? Ah, é perfeito para o meu pão de lua. É o que estava faltando para a minha receita caseira na TV. O quê? A gente pode comer isso? Não, 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 não. Ah, para com isso. A gente podia ter comido isso desde o início. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto